Fala galera, beleza? É o Glucari, bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon Sony Dragon Remake aqui no canal. E gente, hoje vamos continuar aqui a nossa aventura pela Rota 3. E velho, aqui já tem um carinha. Meus amigos dizem que eu sou o máximo na batalha. Então vamos ver mano, se é bom mesmo, vamos ver se você vai aguentar peitar aqui meus Pokémon. É, também eu acho que é só o Flaff que eu evolui, é só ele que eu evolui. Olha como dá uma olhada aí, os níveis. Nossa, a gente do cara tá nível alto, mano, cê é louco. Tá, mas eu acho que eu vou trocar aqui o Flaff porque, porque eu quero. Ah não, ele dá conta aqui. Agora ele ficou mais forte, agora que ele evoluiu, nossa, o Marip. Bom, o próximo programa dele é um Magvi. É, eu vou continuar aqui, né, eu não tenho nenhum. Tenho só o Renoptile que dá vantagem aqui, mas o Renoptile tá bem fraquinho ainda, mano. Tem que evoluir, velho, que tadinho. Não basta eu ter que substituir ele depois, eu tenho que reviver, tipo... Tem que substituir ele, mano, coitado. Aí, show, vencemos aqui, nossa, 400 de XP, o próximo Pokémon, Pichu. Tá, agora contra o Pichu, nós bota aqui o Charmeleon. Charmeleon já tá nível 25, não sei, dando, ele tá muito forte. Tá dando pra assolar a equipe só com o Healer. Aí, deu, Pichu, assim como um esperado. Nossa, 1500 de dinheiro, na real nem sei quanto de dinheiro eu tenho, deixa eu ver. É, 13 mil. É, né, porque eu comprei umas paradas. Não acredito que perdi minha primeira batalha. É, eu acho que dessa vez eu também não perdi nenhuma vez até agora, né, Hack? Eu acho, né? É, eu não sei. Olha, ele tem um Pikachu, será que dá pra pegar esse Pikachu? Ah, ó, dá pra pegar. Uh, mano, vamos tentar pegar esse Pikachu. Vamos mandar aqui um... Deixa eu ver. Nershock. Tá, beleza, meu noturno do Wave. Deixa eu ver o paralisado. Tá, eu... Deixa eu dele paralisar, talvez eu vou mandar um Takeo. Espero que não... É, não vai matar o Pikachu, tipo, não é deixar ele fora de combate. Vou continuar aqui com o Takeo, porque... Porque o Pikachu tá nível 20. Se eu voubear ele, ele acaba... Deu todo meu Flap. Só mais um Takeo. Acho que já deve ficar na vermelha. Aí, show, agora nós vem aqui, pegar um bokebola. E... Taca, espero que vai. Pega de primeira. Aí, show, pegamos um Pikachu. É, né? Já apareceu o Pikachu, né? Nas primeiras rotas. Acho que é a primeira vez que tinha aparecido um Pikachu. Olha, um Gleiger. Hum, que legal, mas... Sei lá, eu não quero o Gleiger. Como eu disse lá no último vídeo. Depois eu volto e pego tudo isso daqui. Tem um Zoro. Tô interessado mais nos pokémons que tem Mega Evolução. Fazer uma equipe full Mega Evolução. Tipo, um de cada tipo, véi. Ficou muito top. Do jeito, eu vou ter que usar o Repel aqui, senão eu não vou conseguir andar direito. Cadê o Repel? Cadê o Repel? Aí, show. Recebe-se item. Liberada. Aí, beleza. Continua por aqui. Deixa eu ver aqui que tem um por aqui. Olha, ali tem um Pokémon. Tem o quê? Oh, o TM Horror. É, não temo que eu goste, mas tava ainda de graça, né? What the fuck, mano? Não sei o que aconteceu. Eu acho que até ela ficou escura. Tá, acabou o Repel. Mas no jogo ficou escuro, de repente. Acho que voltou agora, né? Eu espero que tenha sido só impressão minha. Tá, vamos a outro Repel aqui. Embaixo não tem nada. E aqui tem o quê? Aqui tem mais um Carinha. Quando o olhar dos treinadores se cruzam, isso merece uma batalha. Eu falei merece. Nossa, aqui é a batalha em dupla. Eu acho que é a primeira batalha em dupla que tem na Hack, né? Eu não me lembro de ter outras batalhas em dupla. É, eu acho que é a primeira. Tá, aqui a gente tem mais ou menos... Eu acho que eu vou trocar o Fluffy. Eu vou trocar ele pelo Charmeleon. Vou deixar o Starragem mesmo. Mas que ele tem a desvantagem aqui. Ele ainda é mais forte. Tá, beleza. O Charmeleon e o Starragem devem dar conta aqui. Eu espero que nenhum dos dois caia. Tá, agora o próximo Pokémon vai ser o Numel. Caraca, mano, o Thunder Punch aqui. Nossa. Graças a Deus que derrota o Starragem. Tá, mas eu espero que ele caia agora. Aí, Flamethrower cai, 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 cai. Sinão... Ainda bem que derrotou ele aqui, se não o Starragem estava ferrado. Deixou 127 XP, não é uma grande coisa, mas tá valendo. Tá, o Numel também não fez nada. Continua aqui usando o Retard Interjursa e o Wing Attack. Acho que dá pra derrotar o Numel. Eu acho, né? Porque ele desceu um pouco o ataque, se eu não me engano. Ele desceu o ataque e pode ser que não dê conta. Mas... De boa, deu conta aqui. Tá, vamos ver o dinheiro, mano. Não é, velho. Não sei o dinheiro que mostra. Achei que ia dar mais. Estou emocionado com a nossa batalha, Luca. O prazer foi todo meu, Willy. Ó, uma menina agora que eu fui perceber, tá ligado? Tipo assim. Tá, beleza? Ó, aqui tem o quê? Ali tem um túnel. Deixa eu ver o que tem nesse túnel. É um... Ih, um bagulho da equipe Rocket. Então, pessoal, eu vou enfrentar esses Rockets aqui e eu já volto com vocês, beleza? É um bagulho da equipe, beleza? É um bagulho da equipe. É um bagulho da equipe. Bom, pessoal, eu terminei de enfrentar os Rockets e nós chegamos aqui na Rota 4 que nós vamos explorar, é claro, no próximo episódio. Então, se você quer que a nossa série continue, basta você deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Nós temos vídeos que a gente vai com o meu Instagram todo sábado, 8 horas da manhã. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e... E fui! E aí? 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 Se inscreva no canal.